E aí, galera! Tamo junto, tamo misturado! Seguindo a nossa série A Visão do Cão, esse vídeo vai tratar sobre a visão noturna do cão. Se o cão consegue ver num breu total, qual o alcance da visão do cão no escuro. Antes, se você ainda não viu o primeiro vídeo, o segundo vídeo da nossa série A Visão dos Cães, clica que vai aparecer o videozinho, que é muito legal. Quem não se inscreveu ainda no nosso canal, o que está esperando? Me ajuda a fazer o canal crescer. A gente vai poder fazer mais vídeo, divulgar mais cultura. Vai ser bem legal. Dá um likezinho se tu gostou. Compartilha essa informação no grupo do WhatsApp, nos grupos do Facebook. E vamos que vamos! Então, galera, a primeira coisa para não enrolar vocês. O cão não consegue ver no breu total, tá? Naquela escuridão onde não tem um mínimo de luz, onde não há luz, o cão não consegue ver. Então, assim como o ser humano, o cão, quando não há nada, nada, nada de luz, nem uma faísca, ele também não consegue ver, tá? Só que detalhe, o cão vê muito melhor que nós, humanos, no escuro. Para você ter uma ideia, o cão precisa de um quarto do que nós precisamos para podermos enxergar no escuro. E por que isso? Por que o cão vê melhor que o ser humano? Existem muitas questões aí, fisiológicas, né, biológicas, da natureza do cão. Primeiro, os cães têm pigmentos no fundo do olho que refletem a luz. Isso faz com que a luz seja amplificada até 130 vezes, tá? Mais do que nós, humanos. Ou seja, um pequeno flecho de luz, ele consegue amplificar, tá? 130 vezes mais que a gente. Consequentemente, ele consegue ver muito melhor no escuro. Outra coisa que capacita o cão a enxergar mais no escuro do que a gente. Ele tem as pupilas maiores que a do ser humano, facilitando a entrada da luz. Então, ele também consegue, em função disso, enxergar melhor. A retina do cão é rica, galera. Rica em células que captam a luminosidade, tá? Então, meus amigos, por esses motivos que o cão enxerga, muito melhor que a gente. Eu ousaria dizer que, num lugar onde você pensa que, onde tem um pouquinho de luz, às vezes você pensa, vou deixar meu cachorro no escuro. Não! Com esse flecho de luz que tem ali, ele consegue ver muito bem. E por que isso? Por que que o cão enxerga melhor que nós, homens? O cão vem, todos nós sabemos, ele provém do lobo cinzento, do lobo. E o lobo caçava à noite. O lobo caçava à luz da lua. Ficou até poético. Então, pelo próprio mecanismo dele, de sobrevivência, ele necessitava, como predador que ele é, caçar. O cão selvagem também. Caçar. E ele geralmente caçava à noite. Então, uma noite com uma lua já era o suficiente para ele captar a luminosidade e poder efetuar uma boa caçada. Espero que vocês tenham entendido que o cão enxerga muito melhor que nós à noite. Muito melhor mesmo. Possivelmente nós, com um flecho de luz somente, a gente não conseguiria ver alguns objetos. O cão consegue ver. E você, às vezes, quando deixa o cão, pensa, ai, deixei meu cão no escuro, será? Não acendi a luz quando sair, etc. Você acalma. Por quê? Porque qualquer flecho de luz, né? Flecho de luz, ele vai captar e vai conseguir ter uma visão muito melhor que a gente. Ou seja, o que é escuro para nós não é tão escuro para eles. Agora, detalhe. Onde há ausência total de luz, nem nós, nem os cães veem alguma coisa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tu gostou, dá um likezinho, que é importante. Compartilha. Te inscreve no nosso canal. E detalhe, pessoal. Eu vou fazer ainda mais um vídeo, um ou dois vídeos, sobre a visão do cão. Porque eu achei coisas bem interessantes e vai criar essa playlist aqui no canal. Confere as outras playlists que a gente tem aqui embaixo. Tem playlist de cão de guarda, tem playlist de comportamento canino, tem playlist de treino. E eu vou criar uma nova série. A série Como Você Formar um Cão de Guarda. Não é nada profissionalizante, mas são dicas super úteis, que principalmente vai fazer com que você não estrague o seu cão para a guarda. Espero que vocês gostem. E vamos que vamos. Eu vou ficando aqui com o que, galera? Com muito cachorro, cachorro, cachorro! Com muito 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 cachorro!